Ok, eu sou Sebastião Antônio Jorge, mais conhecido por Sebana. Estou a pedir a Casa de Música, a empresa Fundação Arte e Cultura, que pode me ajudar, pelo menos, a ter um single promissional no mercado, porque já venho cantar há muito tempo, já participei em várias atividades, bandas musicais, então espero que me ajudem nesse sentido. A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh E não domba o terimuana de a cala Domba o terimuana de moqueto E não domba o terimuana de a cala Domba o terimuana de moqueto A kumgele tina da ambirico Bo dombo ele ele A kumgele tina da ambirico Bo dombo ele ele A kumgele tina da ambirico Bo dombo ele ele E não domba o terimuana de a cala Domba o terimuana de moqueto E não domba o terimuana de a cala Domba o terimuana de moqueto A kumgele tina da ambirico Bo dombo ele ele A kumgele tina da ambirico Bo dombo ele ele A kumgele tina da ambirico 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 A kumgele tina da ambirico